Olá pessoal aqui é o Wilson do canal Wilson Evaristo, hoje eu quero mostrar para vocês fazer aqui um álcool perfumado bactericida, aqui está os ingredientes que vai ser usado, vou fazer 5 litros de álcool perfumado bactericida, aqui estão os ingredientes, estou com 3 litros e meio de água e 1 litro de álcool, vai ser usado nessa receita e vai ser usado meio litro de lusiforme e usar também esse aromatizante, 50 ml desse aromatizante aqui, o citronela e para quem quiser dar uma corzinha, para quem quiser dar uma corzinha, bota esse corante pode ser usado para colocar um corante também, vamos usar a receita, já vamos colocar primeiramente os 3 litros e meio de água, vai ser água fria, vou colocar um litro de álcool, vou colocar o litro de álcool também, é pessoal não esquece de dar um like no vídeo, deixar o joinha e inscrever também no canal para quem não é inscrito, é isso que faz crescer o nosso canal, incentiva cada vez mais nós trabalhar com essa receita para vocês, aqui vou botar a medida, tem a medida do 500 ml do lusiforme, vou medir aqui, esse aqui é 1 litro, no caso é a metade, um vídeo desse, é cheio de meio litro essa medida aqui, 500 ml, como eu disse, essa receita aqui é para 5 litros de álcool perfumado, então esse álcool aqui, ele perfuma e higieniza o ambiente, aqui é toda bactéria, aqui é 50 ml do aromatizante, vou botar esse aqui, vou botar esse aqui o citrão nela, aqui eu tenho 50 ml, para pessoal esse aqui, esse aromatizante é opcional, para quem quiser colocar, porque já o lusiforme aqui, ele já é um aromatizante, já tem o cheiro concentrado no lusiforme, vou mexer, mexer bem aqui, vou botar o corante, também opcional, para dar uma corzinha, aí pessoal, é só duas gotinhas, vou botar uma gotinha aqui, vou botar uma gotinha para só dar uma corzinha, aqui já dá de ver o amarelo assim, já dá de ver a cor aqui, é opcional também, pode ser a cor quiser também, quiser botar um verde, botar outra cor, é pessoal, aí ó, gostou da receita, aí não esquece de dar o joinha, inscrever no meu canal, aí, e cada vez, colocar mais receita para vocês aí, mas como eu disse, aqui é para 5 litros, né, a receita para 5 litros, de álcool perfumado, desinfetante e bactericilha, gostou aí, deixe o joinha aí, e inscreva no meu canal, e até o próximo vídeo pessoal, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí